Clássica Summer Love Nelson Freitas Eddie Barco Me canta Oh não Tu rostas em mim desse jeito Tu estás a provocar Tu sabes que eu não aguento Tu sabes que eu não consigo O teu respirar no meu pescoço Me vai fazer quebrar Estou quase a atingir o limite Estou quase a perder o juízo Temperatura está a subir Estou quase a esquecer meu nome Mostra eu não vou mentir Estou a transpirar todo Tu vais acordar o vulcão Já está a entrar erupção Água com gelo já não vai dar É melhor Me tira a água Que eu estou a ferver Estou quase a explodir Pois se eu te arrastar Me tira a água Água Me tira a água Que eu estou a deleter Nos teus braços Me tira a água Na tira a água Na tira a água Água Que te dá, que te dá Para esconder o meu amor Não sabe que já boiá Que minha torna bom Calor já dá-me na cabeça Que tu as te desmaia Na boa presença Água para me esfriar Minha torna Ah, oh, oh I'm caught in your web like a spider So tangled up I can't find Onde estou a rhizão Que me está na minha Para apagar, cortar a cara Assim Conta-se meu fone por bem Minha temperatura já enlouqueceu Não vês que quando encostas em mim Eu sinto um fogo dentro de mim Daqui a pouco eu vou esfumir É melhor tirar a água Eu estou a ferir Estou quase a escobir com esse hotel de arrastar E a tirar a água E a tirar a água E a tirar a água Eu estou a derrater nos teus braços E a tirar a água E a tirar a água E a tirar a água You see, I follow this young man O silhouetted to this black little corridor Damn, the way she looks, she gon' get me And I'ma get her for sure And I'ma really want it, but she's running on me Why? I don't know She tells me all the things that I wanna hear And ask me if I want more Shorty don't wanna pull me down She just wanna hit me up Yeah, she wanna Yeah, she wanna Shorty don't wanna pull me She just wanna hit me up Yeah, she wanna Yeah, she got it E a tirar a água Que eu estou a ferver Só pode explodir com esse hotel de arrastar E a tirar a água E a tirar a água E a tirar a água Que eu estou a derrater nos teus braços Vê só E a tirar a água 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 Ah, 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 ah Me diga Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah